De confiar uma caloria racia De confiar uma caloria racia Eu vou te pôr da sacutiva esperança E eu vou te pôr, meu filho está capaz De passar, não faço tempo só Deixou-lhe fora, a chance de voltar Com amor que eu suquei Bastida, caro, dentro do rei Alegria, sim, beleza, alegria Salva-não em você E sai, sai da sua cabine Mexe, mexe, vira Suíde e monarquia Ao fundo essa melodia E sai, sai da sua cabine Mexe, mexe, vira E suíde e monarquia Ao fundo essa melodia Oh, chuva caiu Ferra molhou Dos morraios É dia Eu e você e namorados É da sua cabine Se confiar uma caloria racia 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 Eu me vi lá do outro lado Eu vi lá do outro lado Afaixonado Eu vi pra se namorar Peguei caro Tudo bem Tudo bem Eu vi lá do outro lado Eu fiz lá do outro lado Eu vi pra se namorado Eu vi pra se namorado Eu vi pra se namorar Bebei caro Tudo bem Tudo bem Eu vi pra se namorar Eu quero ver com você, eu sou Um olhar cheio do mar e a vida está louco Vou fazer com você, eu quero é tu mostrar Ah, pra conversar, o mundo inteiro Pra você, 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 ah Vou fazer com você, eu quero é tu mostrar Ah, pra conversar, o mundo inteiro Pra você, 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 ah Eu vim de lado, de lado, eu vim pra ficar do seu lado Apaixonado, eu vim pra se namorar Peguei caro, tudo é que se amava, não me tava Não se assustou, eu vim pra te amar Se alguém se falou mal de mim Pense que eu, eu quero é tu mostrar Ah, pra conversar, o mundo inteiro Pra você, 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 ah Vou fazer com você, eu quero é tu mostrar Ah, pra conversar Ah, pra conversar, o mundo inteiro Pra você, 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 ah Ah, pra conversar, o mundo inteiro Pra você, 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 a dizer Amor, tô vendo passar, pra conversar, o mundo inteiro pode ser, mas deixa eu parar.